Olá, bom final de tarde, é você que acompanha o Cidadania. No passado, essa doença foi conhecida como o mal do século. Na literatura, muitos escritores usaram ela como exemplo para relatar o sofrimento de alguém apaixonado ao perder o seu amor por causa dos efeitos dela. A tuberculose já preocupou muita gente. Hoje, ela ainda causa algumas mortes, mas se tratado, o paciente pode ser curado. Aqui em Porto Alegre, o Sanatório Partenon é referência no tratamento da tuberculose e a entidade está completando 63 anos. Para falar sobre a instituição e os desafios atuais na luta contra a doença, recebemos a médica pneumologista e diretora técnica do Hospital Sanatório Partenon, Carla Jarzebski. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br cidadania.tv Também participe enviando sua pergunta ou comentário pelo telefone. Fale com a nossa produção pelo número 3230 1530. Diretora, obrigado pela participação aqui no Cidadania. Boa tarde. Boa tarde. O hospital está completando 63 anos. Como é o atendimento aos pacientes com tuberculose lá dentro? Bom, eu vou começar falando um pouco do início disso tudo, que foi a inauguração desse hospital, datado de 1951, dentro da Campanha Nacional de Luta contra a Tuberculose. Naquela época, apesar de já termos disponíveis os primeiros fármacos para o tratamento da doença, o tratamento se baseava no isolamento dos pacientes, ou seja, era um tratamento hospitalar. Isso foi evoluindo e a partir da década de 1970, o tratamento passa a ser quase que na sua totalidade ambulatorial. Ou seja, hoje somente uma porcentagem pequena dos pacientes necessitam de internação. E o sanatório Partenon hoje é a referência estadual para esse atendimento de pacientes com tuberculose. O sanatório, então, ele começou com a tuberculose e foi evoluindo. Hoje nós trabalhamos além dessa doença tuberculose e trabalhamos as suas co-infecções. Ou seja, trabalhamos a questão da DST-AIDS, trabalhamos a questão da hepatite, tanto B quanto C, trabalhamos a questão de saúde mental, que muitos dos nossos pacientes são usuários de substâncias psicoativas, então necessitam de uma abordagem de uma equipe multiprofissional. E esse atendimento é o que o hospital sanatório Partenon presta, tanto ambulatorial quanto esse tratamento do paciente internado. Hoje são, depois de 63 anos, então, são várias doenças que são tratadas ali dentro, né? Como é que a tuberculose, que foi a primeira, e acho que é uma das principais, ali dentro do sanatório. Qual a relação dela com essas outras doenças? Pois então, a tuberculose no nosso estado, na década entre 1976 e 1986, ela teve uma redução bastante acentuada no número de casos. E se nós continuássemos com essa tendência de redução, nós hoje certamente teríamos uma situação epidemiológica muito diferente daquela que nos encontramos. O que aconteceu no meio do caminho? Apareceu a AIDS. Junto com a AIDS, apareceu a questão dos grandes aglomerados em cidades, a questão do empobrecimento da população, a própria municipalização da saúde, num momento, um programa que era todo ele coordenado pelo estado, passa, no final dos anos 80, a ser uma responsabilidade dos municípios. Então, todas essas questões, o HIV, o empobrecimento da população, a desestruturação de alguns programas de saúde, levam a doença a aparecer com mais ênfase. Posteriormente, a questão da co-infecção com a hepatite C. Então, hoje o sanatório Partenon, ele continua tendo, como carro-chefe, a questão da tuberculose. Nós trabalhamos com um ambulatório de pacientes portadores de tuberculose, esquema básico, aquele tratamento inicial para o paciente que nunca foi diagnosticado, para os oriundos do município de Porto Alegre, a zona ali da gerência Lomba Partenon. Então, nós trabalhamos com os bairros Partenon, Lomba do Pinheiro e Agronomia. Trabalhamos com referência do estado para todos os casos de multidroga resistência, em ambulatório. Então, damos atendimento para aqueles pacientes que já não curam com esse esquema, que é de seis meses, precisam de um tempo mais prolongado de tratamento. Então, o sanatório Partenon faz esse atendimento. Fora isso, temos a questão do HIV, temos o Hospital Dia, temos um SAI, que tem atendimento clínico de pacientes soropositivos, também com regionalização dentro do município. Trabalhamos muito a questão de recursos humanos, formação de recursos humanos para a rede, tanto na parte de tuberculose quanto de hepatite. Temos uma vinculação com a Escola de Saúde Pública. Temos também, dentro da nossa estrutura, um centro de medicamentos injetáveis para atendimento de hepatites, que é o nosso CAMI. Temos os imunobiológicos especiais, que são aquelas vacinas imunobiológicas que a gente precisa em situações que não estão disponíveis em qualquer poço na rede. Então, temos uma gama de serviços hoje dentro do próprio hospital, mas o calchefe continua sendo a tuberculose e temos, para pacientes internados, um número de leitos para referência no Estado. E a tuberculose, como é que se contrai ela? Que tipo de doença é? É vírus, a bactéria, como é que é? A bactéria, na realidade, é uma micobactéria, denominada micobacterium tuberculosis, ela é uma bactéria que a gente adquire através da inalação. Ou seja, a contaminação é via aérea. Eu tenho paciente, fonte de infecção, a pessoa doente de tuberculose, ela, ao tossir, ao rir mais alto, ao espirrar, ela vai propagar no meio um aerossol com esses bacilos, o indivíduo que está em situação próxima. Isso, lógico, vai depender do número de bacilos que a pessoa vai eliminar, da situação imunológica do hospedeiro que está ao lado, que vai poder se contaminar ou não. No caso, pacientes HIV positivos, pacientes com neoplasias têm mais chance de adoecer. E vai, então, a pessoa, por via aérea, contrair a doença. A doença tuberculose, embora a forma epidemiológica mais importante seja a pulmonar, essa que transmite de pessoa para pessoa, nós podemos ter tuberculose em qualquer órgão. Podemos ter meningite, podemos ter tuberculose renal, tuberculose intestinal, na pleura. Só que essas formas, elas não são contagiosas. Então, do ponto de vista epidemiológico de transmissão, o que nos interessa é a tuberculose pulmonar, que o paciente autossir, e principalmente em locais fechados, em locais com aglomerações humanas. E daí a gente traz, assim, um exemplo muito propício para se entender, que é a questão das nossas cadeias, o nosso sistema prisional. Então, no sistema prisional, nós temos dados muito mais preocupantes do que na população geral, por superlotação, realmente. As pessoas ficam confinadas em um ambiente, ali tendo um ou dois que tenham tosse e tenham tuberculose, os outros provavelmente irão adoecer.